E um dos meus preferidos é o pendente cage, porque eu acho a versatilidade e o design dele de uma forma tão legal de usar em projetos como esse aqui, que é comercial, que é um projeto meu queridinho, que é a GoCoff. Toda vez que eu quero pensar num projeto que eu crie uma personalidade diferente, mas com super design e leveza, ele encaixa perfeitamente como ficou aqui. Lindo, né?